Projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro já está com data marcada para ser votada na Câmara Federal. E a previsão que nós fizemos da possível sanção do presidente Bolsonaro está mantida. Olá, eu sou o professor Carlão. Sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Para você que já é inscrito e já conhece o conteúdo, não esqueça de deixar o like logo no comecinho. E para você que ainda não conhece o canal ou já conhece, já tem assistido alguns vídeos e ainda não se inscreveu, convido-lhe a se inscrever. Se quiser ajudar o canal e de quebra participar de um grupo fechado comigo no WhatsApp e com outros profissionais, torne-se membro no botão abaixo. No vídeo de hoje, vim atualizar os inscritos aqui do canal em relação às mudanças que vão ocorrer no Código de Trânsito Brasileiro que vão ser votadas novamente na Câmara, uma vez que já foi votado na Câmara, foi para o Senado e o Senado voltou a enviar para a Câmara. Esse retorno veio com 12 emendas do Senado. O presidente Rodrigo Maia formou uma nova comissão especial, presidida mais uma vez pelo deputado Juscelino Filho, que já analisou as 12 emendas, das quais vetou 3 e manteve 9. Uma dessas três emendas rejeitadas, eu já havia apontado que uma delas era uma inovação grande que era a criação de uma infração para quem transportasse no interior do veículo bebidas alcoólicas não lacradas, bebidas alcoólicas que estivessem abertas. Na prática, essa emenda iria prever uma infração para, por exemplo, se qualquer passageiro estivesse bebendo, ainda que o condutor não tivesse ingerido bebida alcoólica. Mas, como eu falei, essa foi uma das três emendas rejeitadas, logo, ela não será apreciada pela Câmara. A votação está marcada para o próximo dia 21 de setembro, e se essa data for mantida, sim, é comum alterarem essa data, mas como ela já estava prevista para o dia 17, ficou para o dia 18 e foi remarcada para o dia 21, eu acredito particularmente que ela vai ser apreciada, sim. Se essa data for confirmada e realmente for votada no dia 21 de setembro, a chance do presidente Bolsonaro sancionar a lei ainda no mês de setembro é muito grande. Até porque, segundo a lei, ele tem até 15 dias para sancionar. Portanto, ele vai ter aí 9 dias para poder sancionar, e o projeto de lei, vale sempre lembrar, não entrará em vigor imediatamente. Só apenas 180 dias após a publicação da lei, que ocorre normalmente poucos dias depois da sanção. Se quiser conhecer as três emendas que eu falei que era importante e que o Senado havia mandado para a Câmara, uma delas eu já falei aqui, foi rejeitada, você pode ver nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, porque eu falei da sistemática de como será essa votação. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta do canal, indique para outra pessoa. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.